Todos os ângulos, o Santos é feliz. Mais um dia de alegria na vila. Alegria de Maurinho. Esse drible em cacá logo aos dois minutos já indica que ele vai dar trabalho. O lateral é o principal armador das jogadas ofensivas do Santos. Curiosamente, o primeiro gol tem origem no outro lado. Da esquerda a bola chega a Elano, que é travado. Alberto aproveita a sobra. 1 a 0. Da esquerda também parte o chute de Léo. Rogério pega. Durante todo o primeiro tempo, o São Paulo poderia se chamar Cacá Futebol Clube. Da marcação ao chapéu, que vale replay. Do passe de costas, a cobrança do lateral. Das tabelas, a chance desperdiçada. É como se Cacá quisesse resolver tudo sozinho. E resolve. Aos 46 minutos, a arrancada inabalável, inalcançável. Pé esquerdo, bola no ângulo. 1 a 1. Aos 6 minutos do segundo tempo, Diego tabela com o Maurinho. Ele passa a Robinho. E Robinho faz 2 a 1. No último lampejo de Cacá, o toque para Luiz Fabiano. Depois do lindo chapéu, Fábio Costa é mais feliz. O goleiro volta a jogar depois de 5 meses, se recuperando de uma cirurgia. E hoje, com certeza, é um dos dias mais felizes da minha vida. Alegria também para Diego. Pelo gol, o terceiro do Santos e pelo desabafo. Ele precisa ser contido pelos companheiros na comemoração. Uma resposta aos torcedores que o criticaram durante a semana. Mostrar para eles que o Diego continua sendo o mesmo. E a confiança deles em relação a mim tem que continuar sendo a mesma. O São Paulo já não é mais o mesmo. Os 3 a 1 foi, enfim, a série invicta de 12 jogos do clube. Agora, o Santos pode até perder por um gol de diferença. Para se classificar, o São Paulo terá de vencer na quinta-feira por, pelo menos, dois gols de vantagem. É difícil. A gente sabe que é difícil. E é bom que a gente entre pensando assim nessa dificuldade para ter essa superação, para impor o nosso ritmo dentro de casa. Entra aquele negócio. Se eles fizeram aqui dentro da vila, por que a gente não pode fazer no Morumbi? Tem que tomar muito cuidado. Do jeito que a gente fez esse placar aqui dentro da nossa casa, São Paulo pode fazer lá no Morumbi também. Se o Santos conseguir a vaga, a Vila da Alegria também será a Vila do Orgulho.